Ciclista considerado por muitos o grande herói do ciclismo. Sentiu-se mal no final do treino de domingo, percurso Quilamba-Catete, Catete-Quilamba, foi levado ao hospital, mas não resistiu. Conhecido nas lides desportivas por Juti, nasceu em Dalatand, província do Cunzanorte, no dia 31 de outubro de 1965. Irmão mais velho do outro monstro do ciclismo angolano, Carlos Araújo, foi um dos melhores ciclistas nacionais na década de 80 e 90. Evergou por inúmeras vezes a braçadeira de chefe de fila, capitão da equipa nacional, e bateu recortes nos campeonatos nacionais, até agora imbatíveis. surgiu no ciclismo, em 1978, nas provas domingueiras, denominadas prateleiras, organizadas pelo Sr. Tron, no bairro Operário. Gostava de jogar futebol, mas foi no ciclismo que teve a sua grande paixão, sobretudo em 1979, quando foi criada a Federação Angolana da Mundial... e mudaram.